A CIDADE NO BRASIL Precisa encantar seu cinzel para usá-lo. Bruna. Vá em frente. Grave a letra. Suna. É um encantamento. Vou proferir. Suna. No acampamento do Freir, os elfos mencionaram um portão assim em Alfheim e um santuário de elfos luminosos depois das terras áridas. Viajar até Alfheim? Decidiremos no portal. Se tirarmos as videiras, esse barco vai levar até lá. Lembra o que fazer? Tchau, tchau. Um tronco está caído no rio. Há algo nele que eu não reconheço. Então é fato? O Tyr está vivo? Sim, ele não está perfeito, anda dormindo num armário de vassouras, mas vai melhorar. Como acharam? Teve muito a ver com o fato de o Atreus ter descoberto como acessar as profecias exclusivas dos gigantes. A gente só ficou sabendo delas quando o Thor e o Odin apareceram. No ar de vocês. Ainda está de pé? Não muito, mas parece que o ataque foi uma distração para o Odin poder falar com o Atreus no particular. Odin ficou sozinho com seu filho? Ele disse sobre o que falar? Sim. Ele disse que Odin convidou ele para visitar Asgard, para ajudá-lo a encontrar respostas. As respostas que ele busca enquanto corre para o destino é preocupante. Bom, se já quiser falar com ele, o portal místico está adiante. Se não, eu tenho um assunto para tratar mais para frente no rio. Seria bom ter a sua ajuda. Ou podemos investigar o santuário élfico no deserto de Alphheim. Se quiserem continuar explorando, precisamos tirar aquele trombo. O que é isso? O brasão de Skirner. Ele não era tão esperto quanto pensava. Ele não era tão esperto quanto pensava. Bom, antes de rever o rapaz, podemos discutir uma abordagem? Ele vai me contar onde esteve. Essa é a minha abordagem. Clássica diplomacia espartana. Espere, você disse que o Odin o convidou para ir a Asgard e depois ele sumiu por dois dias? É, mas o rapaz tem juízo suficiente para não... Não subestime o poder de persuasão do Odin. Ele encheu a cabeça do meu filho de mentiras. Por que não faria o mesmo com o seu? E diz para aquele papanós-escaolho que ele me deve uma. Ai, se fudei, azulão! Mas olha só, que bom que você veio, vossa deusidade. Eu coloquei a sua magia no arco do pirralho. Mas agora ele e o Sindri estão discutindo sei lá porquê. Não sei quem está gritando com quem lá dentro. Mas acho que os dois devem merecer. Bom, vem comigo. Aê, Tyr! Acorda! Você tem visita. Que tal você ficar lá naquele lugar que o Sindri chama de sala de estudo? Ele não vai se importar? Se importar? Ele vai adorar. Essa espelunca está ficando cada vez mais chique. Será possível? Eu nunca achei que eu teria o prazer de ver você de novo. Mas você sumiu por dois dias. Sem ninguém para te dar cobertura. Eu sou seu parceiro. A gente não devia ter segredo. Você está parecendo meu pai. De que lado você está? De que lado? Sei lá. O que significa estar do seu lado agora? Como que eu vou saber se você não vai sair correndo para Asgard em seguida? Se eu fosse, pelo menos seria um lugar onde eu posso fazer a diferença. Isso é loucura. É a loucura mais louca de todas. Por quê? O Odin teve a chance de me matar, mas não matou. Ele se ofereceu para me ensinar. Com mais respostas, talvez eu possa evitar. Evitar o quê? O que é tudo isso? Não. Vê se põe a cabeça dele no lugar. E prende bem. Já está de volta? Está pronto para responder. Responder o quê? Aonde você foi? Falou com quem? Com o Odin? O que é o que você acha? Estou errado. Responda! Você foi até Asgard? Não. Claro que não. Mas e se tivesse ido? O futuro é meu, a vida é minha. Você é meu filho. Então por que não confia em mim? Se quer que eu confie, fale a verdade. A verdade é que você está sendo um otário. Rapaz, não é assim que ele vai mudar de ideia. Ele nunca acredita em mim. Tudo bem ele ter segredos, né? Minha mãe também. Tudo bem nada. Somos assombrados pelos segredos dela. Ah, entendi. Então não acredita mais nela também? Isso não tem a ver com a sua mãe. Você mentiu para todos nós. Onde será que eu aprendi, né? Já chega, rapaz. Desde quando você fica do lado dele? Estou do lado de quem está sendo sensato. Olha, eu só estava pensando em ver o Odin. Mas juro que é por um bom motivo. Não há razão para querer ver o Odin. Ele vai confundir a sua mente. Mas eu iria por nós. Preciso impedir uma coisa ruim de acontecer. Isso não faz sentido. Olha para mim, para a Freya, para o Tyr. O Odin só ferrou com a gente. Que arranca-rabo é esse rolando entre vocês? O Atreus quer ir até Asgard. Asgard? Bateu a cabeça e ficou biruta, é? Ótimo. Agora está todo mundo contra mim. Tem que escolher quem vai querer ser. Vai continuar mentindo e escondendo coisas de mim? Ou vai ser meu filho? Escolher? Eu nunca tenho escolha. Me deixe em paz. Ouça. Me solta! Ouça! Solta! Agora! É, é, é! Atreus! É, é, é! Só tenta se controlar! Vai! Caroto! Merda. Tá congelando, cheio de relívagos. Com certeza é Midgard. Pode vir. Tá ajudando a me aquecer. 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 Pelo menos alguma coisa aqui não quer me matar. Só quero um lugar quente. Agora eu posso ver pra onde eu vou. Tá ajudando a me aquecer. O que é essa coisa? Um tipo de fantasma? O que você quer? Aquecer. Não. 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 Então vai e se move. Não. É sério. Para a vida. O que é que é, Alfa? O que é, Alfa? O que é que é, Alfa? Primeiro ele acha que fui pra Asgard, depois eu minho. Só tô tentando te salvar, caramba! Tente me abrigar do frio. O que é, Alfa? Alfa! 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 Acho que em Asgard eu posso pelo menos ficar de olho no Odin, espionar, descobrir o plano dele, controlar a situação. Quem eu quero enganar? Eu não posso ir pra Asgard. Pera, Folhas Vermelhas? É a Casa da Freia? Ah, não. Charlie? Não. Charlie! Não. Não! Charlie! Oi, garotão. Eu tô aqui agora. Fica tranquilo. Tenho que aquecer você. Você vai ter que levantar pra eu entrar na casa. Você acha que consegue? Vai, Charlie. Você tem que conseguir. Eu não posso ajudar senão... Emily! Emily! Isso! Bom garoto! Que bagunça. A Freia não tá cuidando de você? É. Ocupada caçando a gente. Vem. Vamos te aquecer. Dá pra acender um fogo com essa bagunça. Isso é... do Baldur? Como meu pai conseguiu o perdão dela? Armadura de Valkyria? Será que faz par com as asas na parede? De uma amiga? O que aconteceu com ela? Nossa! Que... linda! Eu nunca tinha visto nada assim por aqui. Da casa dela em Vanaheim? Ela deve sentir saudade. Não acredito que ela nunca voltou pra ver a casa. Pra te ver. Isso não é desculpa. De nada. Pra onde eu vou agora? Não posso ficar. Não vou deixar meu pai morrer também. Deve ter algum jeito... De mudar. Tá tudo bem, amigo. Ele veio atrás de mim. Tá tudo bem. Eu acho. Certo. Tô pronto. Me leva até ele. Tô pronto. Tô pronto. Devia ter aprendido a nadar antes de Midgard congelar. Olá, eu tô aqui. Odin? Pássaro, aqui é Asgard. Ih, peraí. O muro. Aqui é Asgard. Peraí, tô indo. Você não parece amigável. E alfa? Ah! Odin, você falou que eu era bem-vindo em Asgard. E alfa! E alfa! E alfa! E alfa! E alfa! Erba úta! Que lugar lindo. Sem sinal do fim do Winter. É melhor seguir em direção ao muro. Podia ter me mantido longe. Desculpe. Alfa! Ah! 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 Sim, perigo! Eu sei! Entendi! Estou bem! E Alpha? Eu acho que é certo! Essa é a coisa mais doida que eu já fiz. Mas se esse é o preço pra mudar o destino do meu pai... Aê! Pássaro! Pra onde você foi? Peraí! Tô indo! Só tenho que achar um caminho. Tudo o que eu vim buscar em Asgard tá depois desse muro. Achei você! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tão queijo em Asgard O que eu vou dizer pro Odín? É... Oi? Eu vim ser o seu... Aprendiz, eu acho. Mas eu não vou, tipo, te servir agora, não do jeito que manda alguma profecia… Calma! Calma! Ufa! Aposto que é mais seguro do outro lado do muro. Pera, como é que eu passo do muro? O Mimir não contou essa parte da história sobre o Irenthor. Se o filho do Construtor criou uma falha, ele só contou pra Freya. E eu não quis perguntar. Mas calma, por que a Freya tava na casa? Ela veio morar com a gente? Não! Foco, Loki! Foco! O meu pai abriria caminho com o fogo das lâminas. O que eu posso fazer? Ah, talvez a magia do meu arco ajude. O que foi que o Brok disse? Se desse pra fazer o fogo chegar no espinheiro... Alca! Isso aí! Solta! É melhor ter uma visão melhor do fogo. Tchau! Tchau! Tchau. Espera. Acho que ouvi pessoas. Quer ajuda? Você parece perdido. Tá. Só tô me localizando. Bom, é que não tem nada pra ver aqui, além dessa muralha. Tem um portão pra passar? Não? Só se você for um deusa Aesir, mas acho que você ia saber disso se fosse um. Eu? Não. Sou de Midgard. Que? Caramba! Eu também. Sou o Skioder. Loki. Espera aí. Vocês... Todos são de Midgard? É? O... Pai de todos salvou a gente da desolação. Ele deu um lugar seguro pra gente ficar. Mas lá a gente não vai. Não se entra na cidade sem saber magia. Você... Você não sabe magia, né? Sei um pouco, sim. Que? Fala a sério. Você atravessa muros? Ainda não. Ah. Não dá pra... Pular por cima? Aquilo? Sem equipamento? É... não. Não tem medo de morrer? Tenho, sim. Tipo... Olha aquilo. Mas... O Odin tá esperando. Espera. Conhece o pai de todos? Eu... sou aprendiz dele. Caramba! O que que ele te ensina? Não sei direito. Quantos alunos tem? Sei lá. Quanto tempo vai ficar? Você não sabe? Tá bom. Eu vou escalar o muro agora. Ah, isso eu quero ver. Quer ajuda? Não, obrigado. Eu tenho que ir sozinho. Ah, eu não ia escalar com você. Eu posso até dever a minha vida pro Odin, mas não a minha morte. Não que eu ache que você vai cair. E... esquece o que eu disse. Aquele era o Ryugin? Ele... é o seu guia? Quem? O Corvo do Odin, sabe? Parceiro do Munin. Ele é um ótimo guia, mas... Acho que ele não entende muito de escalar. E aí? Como vai ser? Dando um passo de cada vez, acho. E... com as mãos. Ah... Loki, você parece um cara legal. Eu espero não tá prestes a te ver morrer. Valeu. Eu também. Oh, não olha pra baixo, hein? Eu gosto de olhar pra baixo. Assim eu vejo o quanto já subi. Ah, que legal. Eu posso usar isso? É meio irônico como últimas palavras, mas... Como é? Nada. Nada. Você tá mandando bem. Você consegue, Loki? Valeu, Ski Holder. Espero que sim. O templo de Tir. Nossa. Por isso não dava pra usar ele pra vir aqui. Beleza, eu consigo Tá tudo ótimo É só subir E agora pra onde? Mãe Hilgin Tem uma história pra contar e ajudar a passar o tempo? É, imaginei que ia dizer isso Um fantasma aqui em cima? Não, cara! Ah! Ah! Alfa! 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 Nelva! É! Tô indo! Vamos baixar essa corrente! Que fiel! Por que será que eu não ouço os seus pensamentos? O Odin parecia conseguir. Era você na nossa cabana, né? Você e seu irmão, imagina. Deve ser um, sim. Respira e... Isso! Aposto que o pior já passou agora. Ou não. Querem só me deixar passar? Não? Então tá bom. Nelva! 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 É, pra cima. Tá bom. Ah, faz sentido. Acho, mas tenho que fazer dos dois lados. Boa, deve dar certo. Lá vai. Consegui! Acordei mais lampejos! Tiofa! Ae, você voa. Eu faço o que posso. Não vejo mais atalhos. Só tenho que subir um pouco mais. Talvez muito mais. Mas já cheguei até aqui. Oh, Ryugin. E se eu te contar uma história? Era uma vez um gigante chamado Loki, que achou que seria uma boa ideia aceitar o convite do Odin pra Asgard. Aí, o Odin testou o Loki. Queria que ele subisse, sozinho. Tudo até chegar ao Muro de Rintur. E aí? O que o Loki... E o que o Loki fez? Continuou escalando. Só continuou escalando. Os braços do Will. Os dedos estavam dormentes. Era difícil respirar. Mas o Loki continuou com um pé de cada vez. Sempre indo pro topo. Só dá pra ir pra cima. Tá. Tá. Continua. Anda. Não para agora. Uau, ué! Eu consigo. Eu consigo. Tô quase lá. Tô quase lá. Oi. Então, qual parte do Muro Gigante te fez pensar? Ah, eles devem querer visitantes. Alguém mandou eu vir aqui. O Odin. O pai de todos te mandou? Sei. Então, por que você tá aí fora? E não tá aqui? Que tal a gente perguntar pra ele? Hum. Ah! Oh! Já terminou? Bom. O que o Odin, o pai de todos, o rei dos Aezir, poderia querer com alguém como você? Isso é entre mim e Odin. Você não sabe, não é? Será que dá pra me puxar pra cima? Não, acho que não vai dar. Acho que eu vou soltar você. Não. Não, 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 não. É, eu vou soltar você. Adeus. Espera, 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 espera. O pai de todos vai ficar furioso quando souber que você matou o convidado dele. Bloque dos Jotnar. Dos Jotnar. os inimigos do meu povo. Eu não sou seu inimigo. Eu que vou decidir isso. Por aqui, Loki dos Jotnar. Espera, é Aguilar Horn? Você é o Rendal? É óbvio. Agora aprecie o esplendor de Asgard. É uma visão rara para forasteiros. Principalmente gigantes. É, por que não roubar o que achar pelo caminho? Isso vai agradar os anfitriões. Ah, já cansou de apreciar? O alicerce da civilização dos nove reinos não te agrada muito? Meu caro. Entendi. Ah, faz logo suas perguntas. Como sabe que tenho perguntas? É o meu trabalho. Próxima pergunta. Qual é o seu trabalho? Proteger o reino que eu amo de problemas. Acha que eu sou um problema? Acabou de me conhecer. E já estou vendo que você está ansioso para provar quem é. Ansioso demais. Imagino que por causa de uma figura paterna que você nunca vai superar. Bom palpite. Eu também imagino que você seja insolente, mimado e impulsivo. Você não me conhece. Eu ajudo as pessoas. Ah, você está aqui para ajudar as pessoas? Não. Não. Você está aqui para ajudar a si mesmo. Para manipular e mentir até conseguir o que quer. Eu sei que você é jovem. Seus primeiros pelos devem ter crescido enquanto você escalava o muro, mas você tem uma alma perversa. Você é um caos vestido de arqueiro mirrado. A sua boca se move e eu vejo as cidades em chamas. Você não vai trazer nada de pouco mais. mas se você está aqui para ajudar o pai de todos e não tem intenções traçoeiras, nós somos aliados. Goltopper, quem me adora mais? Quem me adora mais? Nossa, quase tão impressionante quanto o Baldur domando um dragão. O Baldur não tinha que se preocupar com a queimando eles. eu sou mais esperto que eles. Eu os domino. Nossa, são todos os deuses Aezir? Que? Você acha que todos os Aezir são deuses? O Skjodder me diz que só... Ah, bom, se o Skjodder disse seja lá quem for esse, ele é autoridade em deuses Aezir e não o deus Aezir que está falando com você. Você não sabe nada da nossa cultura. Eu sei várias coisas. Sei que um gigante fez aquele muro. Um gigante? Construiu o muro que bloqueia gigantes? Rintor, filho de Tamo. Sei a história toda. É mesmo? Ah, não vejo a hora de me deleitar com as suas visões revisionistas da história da arquitetura de Asgard. Esse é o Palácio de Odin? Palácio, você acha que o pai de todos tem que se exibir como se fosse um chefe imortal? Acho que não. Essa é a grande morada que o pai de todos construiu com as próprias mãos. Sinto muito ser uma decepção por você. O poder de verdade não tem que ser ostentado. Ele se mostra no momento certo. Não concordo. Ah! Ei! Ah! Ah! Aí! Cabeça de metal! Trouxe um boneco de treino pra vocês. Achei que a gente ia até Odin. Acontece? Eu sou o tempo de tensões atrás do Ima. Então, eu não vou deixar você chegar perto do Palácio. Erva Ulta! Isso aí. Mostra todos os seus truquezinhos idiotas. Let's go! Ah! Ah! Muito bom! Ver esses golpes é uma surpresa! O pior é bem impedido do outro lado. bom, já estou entediado. Olha quem é o próximo. Quer mesmo deixar o Pai de Todos esperando? O engraçado é que... sim, eu quero. na verdade, é tudo que eu mais quero. Ah, flechinhas! que medo! Você vai usar isso pra se proteger? Não consegue nem segurar um escudo de verdade. você não vai me impedir de ver o Otinho! Ah, você vai ver! Sua forma! Ah! Essa é a sua habilidade especial? hilário! Hilario! Senta com o Jumim! Erva Ulta! Oh! Essa foi especial! Espero que não seja o último truque que você tem. É só isso? Você só vai me mostrar isso, YouTube! Oh! Oh! Como é que ele faz isso? Oh! Quem chegou perto? Nossa! Eu tenho que te falar uma coisa, Loki. Eu tô muito... decepcionado. É melhor você ficar no chão. Que ótimo! Sai fora! Gostando ou não, ele é convidado do pai de todos. Eu tava mesmo sentindo o fedor. Mais um passo e isso não vai ter um final feliz pra você. Ah, é? E como é que você pretende me impedir? Olha nos meus olhos. Vê se adivinha. Você é doente. Loki! Você veio. Eu me sinto honrado. Estou vendo que conheceu Randall. Ele lê mentes pra mim. Esse moleque mente, pai de todos. Esse rapaz, meu convidado está coberto de lama. Pode explicar? Ele vai trair o senhor. Hã? É verdade, Loki? Você quer me enganar? Ah... Estou só brincando. É claro que ele vai me trair, Reim... Reimdall. Por que mais ele viria? Não tem motivo pra confiar em mim. Ainda. Ele tem perguntas importantes e eu tenho muitas respostas. o que foi? Pode ir. Vai? Com prazer. E você? Passe limpar. Mais pra de todos. Oh, não. Se a vó... Reimdall, dá pra relaxar? Você pensava em me matar logo de cara? Viu? O quê? Isso não basta pra você? Cai fora daqui! Ele é difícil, eu sei. Perceptivo, mas... às vezes esquece de pensar. Sabe? eu tenho coisas pra fazer. Eu tenho coisas pra fazer. Tchau, tchau.